Pai, 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 pai Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, esse é o 2M do Youtube Isso, a nobreu mostra Me deu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí, malandramente A menina inocente, se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a ser dozir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ela fuma 10 a 10, no meio da cachorrada Ela fuma 10 a 10, no meio da cachorrada Toma piroca safada, essa rajada concentrada Toma piroca safada, essa rajada concentrada Concentrada, concentrada, é só rajada concentrada Concentrada, concentrada, é só rajada concentrada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Pepeca na vara, Pepeca na vara, Pepeca na vara Malandramente Jogar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é 2M do Youtube pra caralho Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa, começou a ser dozir Malandramente Malandramente Meteu o pé pra cada Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa, começou a ser dozir Malandramente Meteu o pé pra cada Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ela foma 10 a 10 No meio da cachorrada Toma piroca safada É só rajada Concentrada Ela joga Amém.